Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, porque a gente tem motivo pra isso. Primeiro de tudo, sextou, dia de dar aquela relaxada, dia de tomar uma com os amigos, ficar agarradinho ali com o marido, com a esposa, enfim, com o namorado, com a namorada, mas também é véspera de final, o Atlético volta a jogar uma final de campeonato paranense, foi campeão na temporada passada, chega em mais uma decisão e no sábado joga o primeiro jogo desse confronto contra o Maringá, pra saber quem vai ser campeão paranaense de forma definitiva, o Atlético que liderou a primeira fase, passou do Londrina nas quartas de final, passou do Operário com até alguma dificuldade na semifinal, e agora pega o Maringá na final, então assim, é campeonato paranaense? É campeonato paranaense. Mas não deixa de ter aquele gostinho de decisão, não deixa de ter aquele gostinho de mais um título chegando num momento muito importante da história do clube. Na fase mais vencedora da história do clube, eu acho que quanto mais títulos chegarem pro Atlético, celebrar pro torcedor do Atlético, celebrar, eu acho que acaba sendo melhor, eu acho que acaba sendo mais legal. E o torcedor do Atlético não vai ter vida fácil, a gente sabe que jogar contra o Maringá, a temporadas vem sendo uma missão difícil, a temporadas o Maringá vem complicando não só a vida do Atlético, mas vem se estabilizando como um dos principais projetos do futebol paranaense, mas a gente tem responsabilidade por ser o melhor time, por ser o maior time do estado, e assim, existe toda ali uma diferença de estrutura, uma diferença de receita, a gente reconhece o Maringá, mas a gente sabe as obrigações e responsabilidades do Atlético nesse momento na competição. E eu quero começar falando sobre um personagem que disputou apenas três jogos, o Cuca, ele não pega o primeiro jogo contra o Londrina, então ele pega o jogo da volta contra o Londrina e os dois jogos contra o Operário, e dá pra dizer que se a gente tá chegando nessa decisão confiante, se a gente tá chegando nessa decisão, de alguma forma acreditando no título, eu acho que muita pelo trabalho que o Cuca fez de maneira quase que imediata, né? Porque às vezes, quando chega um treinador em um novo trabalho, você espera que leve algum tempo, você espera que esse impacto que o treinador acaba trazendo demore um pouco pra ser notado. Mas acho que tem alguns motivos pra gente já sentir esse impacto do Cuca de início. Eu tenho certeza que os mais engraçadinhos vão estar pensando. Ah, Thiago, você tá sentindo o dedo do Cuca? O impacto, o impacto. E o primeiro deles é a ausência do Osório. Eu acho que a saída do Osório talvez seja o ponto principal. O Osório, ele vinha mais atrapalhando do que ajudando, ponto. As ideias do Osório mais atrapalhavam o Atlético do que traziam qualquer tipo de solução ali pro time. Era um time que não tinha coletivo, era um time que não tinha jogadas, era um time que não interagia, não se conectava. O trabalho do Osório foi muito pobre. Então, a teoria que eu tenho é que qualquer treinador que chegasse, já naturalmente faria um trabalho melhor. Naturalmente faria um trabalho onde os jogadores, primeiro, entenderiam mais e, segundo, comprariam mais a ideia. Porque a gente viu a sequência de declarações que a gente teve no início do Campeonato Paranaense, onde a maioria falava. Cara, a gente ainda tá entendendo a ideia do trabalho do Osório, a gente ainda tá buscando compreender o que ele tá passando pra gente, a gente ainda tá buscando compreender essa filosofia de jogo, mesmo que era uma filosofia muito diferente do que a gente tá acostumado no futebol brasileiro. Eu não tô falando nem que era melhor, nem que era pior. Eu tô falando que era diferente e acho que isso ficou muito claro com o passar dos jogos, né? Foram 12 jogos de Juan Carlos Osório e a gente viu muito pouco desse Atlético. Então, só a saída do Osório eu acho que já foi um ponto positivo. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer tudo que o Cuca vem fazendo. Ah, Thiago, são só três jogos, são só três jogos. Mas eu acho que, em vários aspectos, a gente consegue perceber como o Cuca vem fazendo a diferença. E eu quero começar falando sobre esquema tático. O Cuca, ele, basicamente, é que eu não gosto desse termo, mas no final das contas ele basicamente simplificou. Ele tira a gente de um 3-4-3 com losango no meio, extremamente complexo, e opta por um 4-4-2 barra 4-3-3 ali, esquemas tradicionais, esquemas que os jogadores conhecem e jogaram assim na base, e jogaram assim já no profissional do Atlético. E a gente percebe que aquele discurso de não tô entendendo vira um discurso diferente, vira um discurso de mais tranquilidade pra jogar. Parece que os jogadores estão mais leves pra jogar no esquema do Cuca. E a gente vê esse esquema dando muita liberdade pros jogadores. Que talvez seja a grande conquista tática técnica desse esquema. Os jogadores, eles conseguem flutuar, os jogadores conseguem deixar suas posições ali em alguns momentos, mas buscar algumas compensações. Por exemplo, o Maestrani sai da posição dele? Outro ocupa. O Cristian sai da posição dele? Outro ocupa. Os laterais atacam por dentro, atacam por fora. Então os jogadores têm muita autonomia pra entender como e quanto eles podem contribuir ali. Isso só pode ser feito um esquema mais simples. Se você tem um esquema mais engessado, se você tem um esquema mais complexo, os jogadores já vão ter muito trabalho pra executar. E se eles têm muito trabalho pra executar, fica muito mais difícil eles buscarem jogadas aí mais complexas. A complexidade do trabalho do Cuca não tá na formação tática. A complexidade do trabalho do Cuca tá no parar as individualidades. Individualidades, assim, na visão do adversário, né? É o adversário parar o Maestrani, é o adversário parar o Zapele, é o adversário parar o Fernandinho, parar o Cristian. Então ele montou um esquema ali que todos se sentem muito mais confortáveis. Que todos se sentem muito mais tranquilos pra fazer o jogo deles. E a gente vê as individualidades aparecendo e decidindo. Um Maestrani melhora, um Zapele melhora, um Eric melhora, um Fernandinho melhor. Esquiveu o Godoy assumindo a posição ali. Então, assim, parece que ele colocou as peças no lugar. E eu acho que essa questão da liberdade é um ponto muito importante. Mas eu acho importante a gente falar, principalmente na semifinal, porque o jogo das quartas de final foi um jogo muito acessível contra a Londrina. Foi uma goleada que, assim, acabou sendo muito tranquilo ali. Mas os jogos da semifinal, acho que a linha do tempo mostra como o Kuka foi decisivo. Porque, por exemplo, no primeiro jogo, a gente sofrendo, sofrendo, sofrendo nos 25 primeiros minutos. A gente chega pra parada técnica, o Kuka orienta os jogadores, o time melhora, empata já num primeiro momento e assume o controle do jogo depois do intervalo, quando você também tem esse momento com o Kuka. Quando você também tem esse momento de troca ali dos jogadores, de acerto de posicionamento, de algumas mudanças táticas. Mas a conversa, a troca com o treinador, fez o Atlético melhorar e melhorar muito no primeiro jogo e assumiu o controle e no segundo jogo também. O próprio Kuka falou. O primeiro tempo que o Atlético faz contra o Operário nessa semifinal é um primeiro tempo extremamente pobre. Um primeiro tempo onde o Operário merecia ter saído ganhando. A partir do intervalo, o que que acontece? O Atlético melhora. A partir do intervalo, o Atlético assume o controle do jogo e, no final, poderia ter feito até um placar maior. As substituições entram bem. Os próprios jogadores que não estavam rendendo no primeiro tempo, para o segundo tempo melhoram. Então, assim, quanto mais esse time tem contato com o Kuka, seja semanalmente ali nas sessões de treino, seja também durante o jogo, no vestiário, nas paradas técnicas, parece que esse time dá respostas quase que imediatas. Parece que esse time reage quase de imediato. E, repito, o Kuka não está fazendo nenhuma revolução tática no Atlético. Mas parece que o Kuka fala a língua dos jogadores. Parece que o Kuka, assim, entende e faz leituras muito boas de jogo do que o Atlético está precisando no momento, do que o Atlético pode melhorar. E parece que a linguagem é muito simples para os jogadores entenderem e já darem essa resposta. Então, eu acho que já de imediato a gente sente a relevância, o impacto, o peso de um técnico que a gente sabe que é muito bom. De um técnico que a gente sabe que é de elite. E, assim, é reconhecer e dar a César o que é de César. Óbvio que precisa melhorar. Óbvio que o trabalho do Kuka vai melhorar. Isso aí acho que ninguém tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que já, num primeiro momento, acho que a gente consegue ver valor e consegue ter esperança nessa chegada ao teto. É o que eu sempre falo para vocês. O desafio do treinador é sempre buscar o teto da equipe. É sempre buscar que essa equipe renda o máximo e o melhor possível. Valeu? Tamo junto, Anés, pessoal. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueça.